E aí rapaziada, beleza? Tô começando aqui a gravar e esse vai ser o meu primeiro vídeo e eu vou estar apresentando pra vocês onde que eu tô farmando XP Tô upando meu level aqui no... aqui é 3D Então se puder tá ajudando aí, só se inscrevendo, dando like, canal novo né Vamos lá, primeiramente vocês vão ter que dar teleporte pra Battletal Aqui daí nós vamos usar essa mulher que fica aqui do lado pra gente poder farmar Só que pra isso, daí nós vamos ter que pescar aqui Eu vou dar uma pescadinha aqui e já volto pra explicar pra vocês Pronto, depois de pescar vocês podem voltar aqui nela e vocês vão usar o craft dela né Vocês vão craftar o bolinho do peixe Aí vindo aqui no craft vocês vão ter essas opções que eu acredito que ajudem né Falaram pra mim que ajudem, então é o que eu tô fazendo Olha lá, se vocês olharem bem ali ó, diz que aumenta a porcentagem de XP e esse tipo de coisa Então eu uso isso Agora nós vamos ir pro local do farm né Você vai abrir o travel Green Bard Daí depois você vai em Westmare Aqui em Westmare Você vai entrar aqui dentro dessa caverna aqui ó Só que lembrando que se você ainda não fez a missão você tem que completar ela Tem que vir aqui pegar a missão com ninja e tal e pegar a cabeça lá dos Bagacete Daí depois de ter completado a missão, daí você já pode vir pra cá E aqui na caverna você vai abrir a opção de challenge E daí eu recomendo em público porque sempre vai ter alguém aqui farmando Pelo menos atualmente tá tendo bastante Aqui na caverna daí do lado direito você vai pegar as missões com ninja São essas missões que te dá o XP É daqui que você vai tirar o XP Então pegue as duas Depois de pegar a missão pode sair matando tudo que é bicho aí Destruindo os cristal, colocando bomba Fazendo a missão que você tem que fazer né Já aproveita também e vai ajudando o teu time aí Upando tua classe, sei lá Enquanto eu farmo level aqui Eu também aproveito pra upar a minha classe de necromancer Depois de destruir as duas torres você pode seguir o trilho aí em direção ao boss E esses dois boss são muito fortes Então é importante você estar em público Ou junto com a sua guilda né Porque daí eles te ajudam e farmam junto Aí no vídeo eu acabei me esquecendo de usar aqueles bolinhos Ou qualquer outro tipo de bust pra XP Então se vocês lembrarem de usar aproveitem pra farmar ainda mais Depois que vocês terminarem de matar esse último boss Vai surgir esse portal e o loot do boss Vocês podem sair daqui Que é aqui do lado aqui no ninja que você vai receber o XP Repara na quantidade de XP que eu tenho antes de completar a missão Aqui daí é só tu ir resgatando aqui as missões Coletando todo o XP Que na minha opinião tá sendo muito XP Tá valendo a pena Principalmente se você entrar em público com bastante gente Porque daí você acaba terminando mais rápido Aí depois que fizer isso é só voltar de novo pra cá e recomeçar a farmar E esse daqui foi o vídeo Eu espero que ajude muito a todos vocês A pegar level 35 o quanto antes E boa sorte aí pra todo mundo E aí E aí Obrigado.